Antes de começar esse vídeo, eu tenho aqui alguns pedidos pra você que gosta de mim Que fala assim, Maíra, você é uma pessoa legal, Maíra, eu te acompanho, Maíra, Charo Leonzes Primeira coisa Hoje é a semifinal de Entubado E eu venho por meio desta pedindo encarecidamente pra você ir no vídeo E deixar o seu like Quando você deixa o like lá, quer dizer que você está votando na Maíra E eu quero muito que tenha uma menina na final Você pode clicar aqui no card Ou você pode clicar no link que está na descrição E deixar o seu like Cara, é muito sério, eu quero muito que tenha uma menina na final Independente se seja eu, faça esse favor pra mim que eu vou ficar extremamente feliz A outra coisa que eu quero pedir pra vocês é dar uma passadinha também no meu vídeo de quinta-feira Porque parece que ninguém recebeu a notificação desse negócio E é um vídeo muito divertido Em que eu jogo um joguinho de game de realidade virtual pela primeira vez E eu não soube lidar muito bem com um lance de realidade virtual Tipo, sabe aqueles memes, tipo, da velha Que vai jogar, vai na montanha russa 3D no shopping Então, tá, mais ou menos aquilo Só que com zumbis e um jogo de encanamento Ai, o que é isso? O que é isso? Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Ai, eles são de papelões, mas o que é isso? Ai, não é nada, mãe Oi, eu sou a Maíra Medeiros e eu nunca te pedi nada E hoje eu vou falar o tempo e o custo de dinheiro, no caso mesmo, que algumas mulheres gastam na vida Ah, meu Deus, a Maíra vai falar de economia? Não, a Maíra não vai falar de economia Eu vou falar sobre uma coisa que eu tava pensando aqui com os meus botões Você já parou pra pensar, real, assim, quanto tempo que uma mina leva pra sair? Aliás, isso é uma super brincadeira que a galera faz, né? Tipo, nossa, vamos ter uma festa E a mina tem que ficar, tipo, se arrumando trocentas mil horas ali Duas horas só pra se arrumar E aí eu fiquei pensando, cara, isso é muito real Porque as mulheres demoram muito mais tempo pra se arrumar do que os homens Tipo, muito mais tempo Eu tô dizendo aqui numa super generalização, tá? A maioria das mulheres, elas demoram muito mais tempo pra se arrumar do que os homens E aí eu comecei a pensar Tá, beleza E dinheiro? Uma mina gasta muito mais grana do que um cara Normalmente, as mulheres, elas têm uma série de coisas que elas precisam fazer mensalmente Simplesmente pelo fato de elas serem mulheres Tipo assim, meu, de repente você tem que fazer uma... Você tem que se depilar, você tem que fazer a sobrancelha Você tem que arrumar o seu cabelo Se você pinta o cabelo, você tem que estar com o cabelo sempre bem pintado Se você tem que, sei lá, de repente fazer uma hidratação no seu cabelo Porque a gente tem cabelo comprido, né? Então, tipo, o normal, o habitual de uma mulher é ter cabelo comprido Então, quando o cabelo cresce, as pontas, por mais que você não pinte Elas são mais judiadas do que a raiz E aí também tem o lance de que, meu O vestuário da mulher, ele é muito mais complexo do que o vestuário do cara Porque, tipo, a mina tem calcinha, sutiã Calça e camiseta, tá igual Mas aí tem o quê? Tem bolsa Dentro da bolsa tem um porta-chave Tem uma carteira maior e tal, enfim Aí a gente começa a botar, assim, numa balança Você começa a perceber que, mano, mulheres, elas usam muito mais roupas Muito mais itens de vestuário do que os caros E, normalmente, alguns itens desses vestuários, eles são muito mais caros Do que o equivalente ao vestuário masculino Então, tipo, vai, por exemplo Um sapato de mulher, normalmente, custa muito mais caro do que um sapato de homem Ah, Maíra, mas tem sapato de homem que custa caro também Tá, beleza Mas aí a gente vai parar pra pensar o quê? Na quantidade Ah, porque as mulheres, por exemplo, elas têm uma variedade muito maior de sapatos E meio que a sociedade faz com que ela use muito mais sapatos Então, por exemplo, ela tem um sapato casual Ela tem um tênis, ela tem um sapato de salto alto grande Ela tem um sapato de salto alto mais baixo Ela tem uma sandália mais aberta Uma rasteirinha, uma sapatilha E por aí vai E quanto cara, normalmente, ele tem um sapato social Um tênis e um chinelo Às vezes um tênis pra passear e um tênis pra correr E acabou aí a quantidade de sapatos pro cara Nossa, Maíra, mas eu conheço um cara que tem, tipo, 7 mil pares de sapatos Ah, meu Deus Tá, beleza É, tipo, um cara em, sei lá, 300 É muito mais normal os caras, eles terem essa quantidade de sapatos bem mais reduzidas Ah, Maíra, mas eu também conheço uma mulher que tem, tipo, dois pares de sapatos Tá, beleza Também existe Mas, assim, a maioria das meninas tem, tipo, uma quantidade muito maior de sapatos Tanto é que vem aí essa série de piadinhas Falando, nossa, ela precisa de um apartamento só pro sapato dela E o preço desse sapato, gente Real, assim, é muito caro Sem falar em um item que é, tipo, assim Isso me faz pensar muito Desde quando eu gravei aquele vídeo do Porquê Mulher Porquê Mulher não tem bolso Aliás, você pode assistir a playlist inteira do Porquê Mulher Que foi um projeto do YouTube que me escolheu pra ser a madrinha No mês das Mulheres desse ano Você pode clicar aqui e ver tudo É incrível Esse vídeo do Porquê Mulher não tem bolsa Me chamou muito a atenção Porque as roupas das mulheres não tem bolsa normalmente Por motivos que eu falo ali no vídeo E aí, o que é que a mulher, ela anda sempre ali com ela Fiel escudeira da mulher? A bolsa E eu pergunto pra vocês, queridos Bolsa é barato? Mesmo quando ela é barata, ela é cara Porque você não acha uma bolsa que dure mais de um ano Por menos de, sei lá, cem reais Por menos de cinquenta reais A gente chutando bem baixo É meio que uma É o que a mulher tem pra ela carregar as coisas dela Não é mesmo? Tá, vamos pensar em coisas que os homens também usam Por exemplo, barbeador O barbeador, existe barbeador masculino e feminino Apesar de que a maioria deles são iguais Os barbeadores para a mulher São muito mais caros do que os homens Tipo, 30% mais caro Aí você já fala, epa Pera aí E aí a propaganda dá um jeito pra falar pra você Que mano, você precisa daquele barbeador de mina Beleza Então, aí vamos falar do tempo que a mina gasta pra se arrumar, né? Que a gente tava falando lá no comecinho O tempo que uma mina gasta pra se arrumar, ela precisa o que? Procurar uma roupa Procurar um sapato que combine com a roupa Procurar uma bolsa que combine com o sapato, com a roupa E aí ela pega e vai, o que? Se maquiar E nessa maquiagem, que também envolve dinheiro Porque maquiagem, mesmo quando ela é barata, ela é cara Aí você pega e fala, né? Mas Maíra, não tem ninguém obrigando ninguém a usar maquiagem Ninguém tá obrigando ninguém a usar bolsa A ter 700 pares de sapato Não, realmente, não tem ninguém obrigando ninguém a fazer isso Mas, todavia O que que acontece, gente? Quando a mina não faz esse tipo de coisa Ela é extremamente julgada pelas pessoas As pessoas começam a falar disso Meninas que não... Gente, esse barulho aqui, ó Que eu não consigo fazer de novo Não foi um peito, seu sofá As meninas que não usam maquiagem Elas são consideradas desleixadas As meninas que não usam determinado tipo de roupa São consideradas tombói Ou falam que elas se vestem com roupas de menino E aí eu fico falando Cara, mas que saco Poxa vida Se eu não faço Um monte de gente já fala Nossa, você tá com uma cara de acabada Mas, nossa, o que que aconteceu? Cara, não é que eu estou com uma cara de acabada Essa é a cara mesmo que a mulher tem Quando ela tá sem maquiagem Não é que ela fica mais feia Não é que... Não, é uma cara sem uma camada De determinadas coisas Que fazem ela ter uma pele mais uniforme Um olho maior Uns cílios mais compridos Enfim, né? Aí a menina que, meu Tipo, tem um jeito de se vestir Tipo, calça jeans e camiseta e um tênis Essa menina vai ser vista como uma menina Que se veste como um menino Ah, mas ela tá sempre vestida de calça jeans, camiseta e tênis Mas tá, beleza Vê se alguém repara em roupa de cara Vê se alguém fica contando quantas vezes o cara usa o mesmo look Um exemplo muito bom disso Foi o Masterchef, os amadores que teve aqui recentemente Teve uma integrante que, meu Saiu em 700 mil sites falando Que ela estava sempre usando as mesmas roupas E aí eu fiquei me questionando Será que tem alguém que também estava vendo as roupas dos caras Pra ver se os caras estavam repetindo roupa ou não Eu duvido Porque não é normal as pessoas ficarem avaliando os looks dos caras Ou se ele repetiu ou não uma camiseta Ou se ele repetiu ou não uma calça E aí a gente fecha esse rolê com questionamento Eu sou mina Eu preciso Preciso me maquiar Eu preciso Usar determinado tipo de roupa pra determinado tipo de momento Isso me custa muito mais dinheiro do que os caras Poxa Poxa, crush Temos um problema aí Por que um problema, Maíra? Um problema é que as mulheres ganham menos do que os caras Você pode pesquisar isso aí Que tem dados de institutos de pesquisa seríssimos Que mostram que as mulheres chegam a ganhar 30% menos que os caras Além de ganhar menos que os caras As mulheres vivem mais Tipo, as mulheres chegam a viver até 10 anos mais do que os caras Ou seja, a gente ganha menos A gente vive mais A gente gasta mais tempo A gente gasta mais dinheiro E quando a gente faz a escolha de não querer gastar mais tempo Ou não querer gastar mais dinheiro A gente é julgada por não sermos femininas Por não sermos mulheres o suficiente Por não nos cuidar Por não obedecer as regras da sociedade de você ser mulher Me diz se isso daí não dá um nó na cabeça, gente Me diz se isso daí não é pra ser questionado Se não é pra gente parar pra pensar Por que o negócio tá nesse andamento E o pior que tá nesse andamento, gente Há muitos anos É uma coisa muito concretada Tá, Maíra, beleza Então o que você quer fazer com esse vídeo? Você tá aí falando que a menina gasta mais tempo Que a menina gasta mais dinheiro Que a menina tem que ter mais roupa Que a menina tem que ter uns queijos Este vídeo aqui, queridos É assim, um pedido, né? Já que eu nunca pedi nada pra vocês É um pedido pra que se você faz esse tipo de julgamento Esse tipo de comentário Falando que a menina era desleixada Ou ela se veste como menina, etc Pare pra pensar um pouquinho Se esse comentário realmente deveria ser feito Sério Será que realmente vale a pena você comentar isso de uma mina? Nossa, Maíra, você usa maquiagem Eu sei que eu uso maquiagem, gente Eu fui condicionada socialmente Pra gostar da minha cara com maquiagem Às vezes me dá no saco Eu não quero me maquiar E vem o povo falar que eu tô com cara de acabada Esse tipo de assunto Deu uma fisgada na sua cabeça? Você já parou pra pensar nesse tipo de coisa? Deixa aqui nos comentários Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre o fato da mulher ganhar menos Viver mais e gastar muito mais tempo E dinheiro do que a maioria dos homens É com esse ponto de interrogação enorme na minha cara Que eu deixo vocês aqui nesse vídeo Um grande beijo e tchau